E como é legal ver o futebol cearense indo para o interior, divirta-se, tem bola rolando! Começa Iguatu e Ceará, jogo da volta, válido pelas quartas de final do Campeonato Cearense. Manda mensagem para a gente, usa as redes sociais, neste sábado que seria um sábado de carnaval, você no bloco da jangadeira, aí Vina, bate para o gol! Léo deu um repote, sobrou com o Zé Roberto, linha de fundo, tentou fazer o cruzamento. O Wesley chega por ali, o zagueirão, meteu para escanteio, na primeira finalização deram espaço para o Vino. Bola vai quicando, o Léo tem dificuldades, e aí Zé Roberto na hora de fazer o cruzamento para jogar para dentro da área. O Wesley chegou, mandou para escanteio, recupera a bola e sai jogando com o Dodó, daí do Dodó para o Rai, para a tuta, saiu jogando errado. Vitor Luiz retoma, Richardson, Vina, ajeita para Marlon, me ajude Marlon, mandou longe. Marlon teve dificuldade na hora de dominar, Vitor Luiz faz o eficiente, dá um chutão, Vina, botou no peito, boa jogada para Zé Roberto. Medoça já passou, ele limpou, puxou para a direita, inversão, para Michel Macedo, Del voltando para Vina, puxou mais uma vez, pire o pênalti. O Renato Ribeiro mandou seguir. E faltou alguém ter mais, talvez, vontade de finalizar. Não foi absolutamente nada em cima do Vina, que saiu reclamando de pênalti, mas a primeira chegada pisando na área do Ceará. A única finalização até então tinha sido aos três minutos aquele chute do Vina de média distância. Bola para Davi, ele é rápido, passou pelo Michel Macedo, patuta, dominou, gramado também, atrapalha o jogador do Iguatu, voltou, bateu direto no travessão, Romário, tira, Messias! Que lance incrível! Primeiro chute de Bruno Ocara. O Patuta dominou errado, o Messias tirou mal ao Bruno Ocara, emendou de primeira, bola no travessão, voltou. Olha de novo, no travessão, voltou para o Romário e Messias em cima da linha, evita o gol do Iguatu. Iguatu, aos 30 minutos, que chance, que lance, Caio! Melhor para a jogada da partida. Para quem esperava um jogo fácil para o Ceará, longe está acontecendo isso. Bola volta com a equipe do Iguatu, aí Davi puxou para a perna direita, bateu, tem desvio, ai, bateu para o gol de cabeça, ele aproveitava ali o rebote. João Ricardo estava bem firme na defesa, bem colocado, fez a intervenção sem nenhum problema. Primeiro Nino Paraíba brigou, na segunda também ficou com a bola, tocou para Zé Roberto. Ainda ele encontrou o Vina, bem colocado, bateu para o gol, para fora! Se vai no gol, é lona, porque a bola passou muito perto. Aí Marlon, levantou a cabeça, a bola também, passou pelo Vina, tentou ali dominar no biquinho de chuteira. Nino Paraíba ganhou a dividida, bateu para o gol, a bola vai para o cima. A ativa do Marlon, a bola passou ali pelo Vina, o Nino Paraíba brigou, e aí ele finalizou por cima. Para o Iguatu, só a vitória interessa, divirta-se! Tem bola rolando no Morenão, no estádio Morenão, centro-sul do estádio, na acolhedora Iguatu. Chegando a quatro minutos nesse segundo tempo, são as quartas de final, jogo decisivo para a Ceará e também para a Iguatu. É muito ruim! É Nivelton, é muito bom isso, cara, dá para ouvir tudo. Richardson tomou na bola, ficou com o Medonça, puxa o contra-ataque, tem espaço, entrega para a Vina. Já se apresentava o passe do Vina, foi ruim, aí o Leo sai com a era dominada e já sai jogando com o Dodó. Olha como ele chegou empurrando o Marlon. No aniversário do cara não se faz isso, né, Caio? Ele deve ter a menor ideia que é aniversário do Marlon. Falta para o Ceará. Ali todo o banco de reservas. O Luiz não gostou não, hein? Né, falta ali de graça, né, Truvão? Dava para só cercar mesmo. Aí, falta para a equipe do Ceará. É quase ali um mini escanteio, um micro escanteio, ó. O Vina ergue o braço direito, pode surgir jogada ensaiada. Na bola aérea, o Messias é bom também, Luiz Otávio também sempre aparece com perigo. Zé Roberto tem eficiência também nessa jogada. Vai Vina, levantamento. Era para a Mendoza, chegou primeiro o Elivelton. Vai sobrar com o Patuta. Aí o Marlon agora faz a falta. O Bruno é destro, o Davi é o canhoto. Tem dificuldade ali o Renato Pinheiro. A falta é na entrada da área. Quem é que vai? Bruno ou o Davi? Vai Bruno para o gol! Rasteirinho para fora! Teve uma galera aí que comemorou. A bola passou tirando tinta na trave direita do João Ricardo. A barreira subiu, ninguém ficou atento ali, ó. A bola veio por baixo à direita do João Ricardo. Muita gente comemorou porque a bola bateu naquela mureta, ó. Na publicidade. E na rede, pelo lado de fora, o Iguatu tem escanteio. Teve desvio. Neste sabadão, aquele joguinho maroto. Tem a galera que está secando também. Ih, acabou se atrapalhando o Marconi, mas saiu bem. Saída do Marconi e foi boa. Rai fez o giro no corpo, ganhou na dividida ali do Vitor Luiz. Fica com a bola. Lançamento para Bruno Ocara. Entrou na área, bateu cruzado. A bola vai fraquinha à direita do João Ricardo. Chega a Livaldo, do jeito que dá. Valeu, caiu e a levanta de novo. Caiu e a levanta de novo. Foi o que falaram na bancada. É bom demais. É sensacional. E o Livaldo vai se embora, ó. Vai embora, lá pelo lado direito. É o lateral esquerdo, mas curtindo uma de lateral de ponta à direita. Daqui a pouco, gente no aquecimento, Eduardo. Romário Becker. Saiu o Romário com a 19, agora vai entrar o outro Romário, que tem a número 11. Legal. Daqui a pouco tem o Romário Becker. Escanteiu a equipe do Iguatú. 34 minutos, chegando a 35, fez o levantamento. Olha a confusão na área. Gol! Gol! Marcondi! Marco, Otacílio Marcos, do Iguatú. Marcondi aparecia e o Otacílio também. Fechava no segundo pau. Último atacado a tocar a bola foi o Otacílio Marcos. 1 para o Iguatú, 0 para o Ceará. Era tudo o que o Iguatú precisava para levar a decisão para os pênaltis. Caiu! Olha, José, premiando a equipe que teve as melhores situações de gol do jogo. Otacílio Marcos faz 1 a 0, 10 minutos de pegar fogo. Um golzinho aí, o Ceará fica com a vaga. Um segundo gol é do Iguatú. A decisão está indo para os pênaltis, minha gente. Aí, Vina. Balançou para cima. Pichatson perdeu na primeira, sobrou para Marlon. Bateu para o gol! Para fora do gol! 44 no segundo tempo. A primeira finalização do Ceará no segundo tempo inteiro. E aí eu digo, não dá para botar a sua culpa no gramado disso, não. Olha o azulão aí, o mascote. Mascote do Iguatú. O Iguatú devolve a derrota e leva a decisão para os pênaltis. Temos alguns segundos ainda. Michel Macedo, chutão para frente. Mete a cabeça na bola o Marcondi. É fim de papo! Termina o jogo, vitória do Iguatú. Vitória do time do Washington Luiz, que pede calma. A torcida do Iguatú, torcedor do azulão, faz festa. E agora a decisão será nos pênaltis. Autorizou o Renato Penheiro. Tem pênalti. A decisão começa agora com Vina. Ele vai correndo, tem uma paradinha característica. Vina bateu para o gol! Pegou, Léo! Pegou, Léo! Brilha a estrela do goleiro do Iguatú. Na primeira cobrança, Léo cresceu para cima do Vina. Esticou a mão esquerda e defende a primeira cobrança de pênalti do Ceará. Vai Otacírio Marcos, bateu para o gol, João Ricardo! Pega, João Ricardo! E a decisão está igual. Brilha a estrela do goleiro do Vozão, Caio! Não é a primeira vez, nem será a última na história do futebol, que é aquele cara que é o responsável de levar o jogo para a decisão por pênaltis. Desperdiça a sua cobrança. O Ricardo chegou muito inteiro, defende. Tudo igual no Morenão. Muita emoção ainda aqui na jangadeira. Concentração do Vitor Luiz. Léo no centro do gol. Vai Vitor Luiz para o gol! Gol do Ceará! Vitor Luiz converte o pênalti. E o Ceará joga a responsabilidade agora para o Iguatu. Bateu bem. E o Léo foi na bola, Caio. Lembrou o pênalti batido pelo Mendoza contra o mesmo Léo no jogo de ida. Na vitória do Ceará por 2x1 na última terça-feira. Rasteiro no campo do goleiro. Que foi inteiro, mas não conseguiu chegar porque ela abaixa na bochecha da rede ali, meu amigo. Não tem muito o que fazer, não. Agora, Dodó. Agora, Dodó. Está 1x0 para o Ceará. Dodó caminhando devagarinho. Foi Dodó para o gol! Para fora! Perde, Dodó. Joga a esquerda do João Ricardo. Foi devagarinho, esperando a decisão do João Ricardo, que acertou o canto, Caio. Mas a bola foi à esquerda, para fora. Desperdiça de novo, Iguatu, Caio. Ele foi na caminhada lá, Lanardo. Devagarzinho, como se estivesse atravessando a rua. Só que o Lanardo era mestre em bater pênalti dessa forma. Não dava o canto para o goleiro. Tanto é que com a força que ela foi, acho até que o João Ricardo pegava para ter acertado o canto. Vai Marlon. Ceará pode fazer 2x0 na terceira cobrança. Vina perdeu. Vitor Luiz fez. Vai Marlon para a bola. Vai caminhando. Marlon para a bola. Para o gol. Para fora! Perdeu o Marlon. Deslocou o Léo, mas jogou para fora. Tirou demais. E hoje, durante a transmissão, a gente falava que o Marlon não deu adentro o jogo inteiro. Vai para o pênalti, assumiu a responsabilidade. Mas bateu muito mal, muito longe. E deixou o Ceará perdendo a chance do Ceará de ampliar uma vantagem de 2 gols. O Ceará perdeu das três, duas também. Bruno Menezes e João Ricardo. Toda a pressão. Bruno vai para o gol. Para o gol do Iguatu. Cobrou em cima, João Ricardo foi na bola e empata nas cobranças de pênalti. A bola foi lá em cima, difícil para o goleiro. Está tudo igual. Três pênaltis, dois perdidos, um convertido. Que emoção, Caio. Curioso que o Iguatu bateu todos os pênaltis para aquele lado. Nenhum ator parece que tem uma orientação. Cobram todos ali. A do Bruno Menezes é perfeita pelo alto, sem a melhor chance de defesa para o goleiro do Ceará. Kelvin. Está tudo igual. Três cobranças do Iguatu, um gol. Três do Ceará, um gol. Vai Kelvin para a bola. Toma pouca distância. Ele é canhoto. Léo no centro do gol. Kelvin. Para o gol. Gol do Ceará. O Léo tocou na bola. A bola foi na trave. E a bola foi chorou, viu, Caio, para entrar. Você já ouviu falar aquela expressão, mais sorte do que juízo? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Kelvin. É aquela dúvida, né? Às vezes o cara é o melhor cobrador de pênaltis, mas entra no final do jogo. Será que ele está no clima do jogo? Kelvin acabou tendo sorte. E a bola entra e tira das costas dele essa responsabilidade. Vai Davi para a bola. Quarta cobrança do Iguatu. Para a bola. Gol do Iguatu. Deslocou o goleiro João Ricardo, que foi para o canto esquerdo. Bola no canto direito. O Iguatu também faz o segundo. Quatro cobranças. Dois gols para cada. E o Davi foi o primeiro a inverter o lado e o João Ricardo voltou a cair naquele mesmo. Então, resolveu trocar a posição, deslocou o goleiro do Ceará. Vamos lá para a última série, né? Vai Mendoza. Também toma pouca distância. Léo no centro do gol. Mendoza devagarinho bateu para o gol. Gol do Ceará. Bateu forte em cima. Léo também vai na mesma cobrança do Mendoza. Adivinha o canto, mas aí é difícil para o goleiro. Ele soltou o pé. Caiu. Eu acho que deve passar muito na cabeça do batedor. Que não faz uma semana que ele bateu um pênalti contra o Léo. A ideia de bater para o mesmo lugar, né? Então, ele mudou o ângulo, mudou a posição. O lado é até parecido, mas um chute alto. Batida de segurança. Joga a responsabilidade agora para o Marcondi. Marcondi. Se perder, fim de papo. Acaba a disputa. Vai o zagueirão Marcondi. Ele e João Ricardo. Toda a pressão para o zagueiro do Iguatu. Devagarinho para a bola. Gol do Iguatu. Mostrou categoria o Marcondi, hein? Meteu a canhota na bola. João Ricardo ficou pregado. O Iguatu empata tudo igual. O Iguatu perdeu as duas primeiras. Fez as três últimas. Será perdeu a primeira. Fez a segunda. Perdeu a terceira. E converteu as duas últimas. Agora, vamos para as alternadas. Gabriel Lacerda. Também entrou no finzinho de segundo tempo. Vai o camisa 15. Gabriel Lacerda bateu para o gol. Leo! Brilha a estrela do goleiro do Iguatu. Leo defende a cobrança de Gabriel Lacerda. Bola foi no canto esquerdo. Leo apareceu inteiro e defendeu. E agora, se o Iguatu fizer, fim de papo. Os dois jogadores do Ceará que entraram para cobrar pênalti, bateram do mesmo jeito e bateram mal. O Kelvin teve sorte. A bola bateu na trave e entrou. Lacerda já não teve. Se o Romário fizer, o Iguatu faz história. Eliminam o Ceará das semifinais do Campeonato Cearense. Então, acontece desde 2016. E chega pela primeira vez as semifinais. Vai o Romário Becker. Paradinha. Bateu para o gol. Gol do Iguatu. E o Azulão faz história. Eliminam o Ceará e está nas semifinais do Campeonato Cearense. O Iguatu é semifinalista. Pela primeira vez na sua história. Vence o Ceará nas cobranças de pênalti.